Ae, fé na vitória, fé em você, fé na sua capacidade, ae, fé que você pode chegar aonde você quiser, é muita fé, muita fé E a vida corresponde, quem corre faz por onde, não tem pessoas fortes com caminhos fáceis Se persistência é meu nome, resiliência é o sobrenome, se não der firmão eu vou tentar outra vez, eu não gosto, culpa dos outros Viva minha realidade, que não tem luxo nem ostentação, também não tem miséria, é isso que vale Eu trouxe a roupa pra tacar no fogo, trago no bolso uma grande vantagem, inteligência é prata e o silêncio é ouro E vale mais qualquer nave na garagem, é vários mano, milionário que não tem com o que gastar Por que? Ninguém quer tá do lado, então cuidado com o que pede quando você for a Por que? Existe um Deus abençoado, e se ele pôr na sua frente uma maleta com um milhão, meu truta Cê lembra de quantos aliado, isso junto com ela via ambição, pra poder ser o seu coração Só tu pega, ou tu deixa de lado É vários mano, milionário que não tem com o que gastar Por que? Ninguém quer tá do lado, então cuidado com o que pede quando você for a Por que? Existe um Deus abençoado, e se ele pôr na sua frente uma maleta com um milhão, meu truta Cê lembra de quantos aliado, isso junto com ela via ambição, pra dentro do fundo no seu coração Tu pega, ou tu deixa de lado Só lançamento, né? Exclusividade é aqui ó, funk da quebrada Pesado, 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 pesado É o IK Fuck Sane, hein? Mais uma, né? Eu não gosto, culpa dos outros, viva a minha realidade Que não tem no chumei ostentação, também não tem miséria É isso que vale, eu trouxe a roupa pra tacar no fogo Trago no bolso uma grande vantagem Inteligência é prato, o silêncio é ouro E vale mais qualquer nave na garagem É vários mano, milionário que não tem com o que gastar Por que? Por que?